Olá, meu nome é Breno Murta e irei apresentar no HDI 2016 uma palestra sobre uma metodologia que implementamos aqui dentro do Service Desk da Vale, focado na diminuição de custos. Vou contar um pouco do histórico dos TICs aqui na Vale e como encaramos de frente os principais ofensores do Service Desk, falando um pouco de como surgiu essa ideia que levou à diminuição expressiva dos TICs e dos custos. Irei abordar como tratamos os diferentes tipos de TICs e como damos as soluções para cada um deles, mostrando ainda como preparamos a estrutura do Service Desk para atendimento de TICs, visando baixar cada vez mais o número desses TICs. O núcleo da apresentação está focado no surgimento de uma nova célula de atendimento dentro do próprio Service Desk. Essa célula está voltada para aplicações, pois o custo de suporte da aplicação é muito significativo no ambiente de TI, mas o suporte convém às bem diferentes do rendimento do segundo nível. Vamos mostrar o que essa célula faz, como foi formatada e os resultados até agora, mostrando os caminhos percorridos até aqui por essa célula, quais foram as principais pedras encontradas nesse caminho, ajudando você a conhecer essas pedras e, principalmente, evitá-las. Essas dicas e processos devem ajudar você a implementar o mesmo processo na sua empresa. Espero que vocês aproveitem bastante o HDI 2016, assistam a minha palestra, que com certeza irá ajudá-los a acender novas ideias e implementá-las na sua empresa. Um forte abraço, te vejo lá.